É com o lugar sobre a criança que não ouve a prática É o som do braga, salamelo, tudo bem pra mim é Por não não se creme É só um dia com uma hora, dez minutos que eu não te vejo Caldeira e vai bruto Todos os beijos que eu não te vejo A saudade acumula no rosto A briga que a morte era por logo em cima da cabeça A saudade acumula no rosto A saudade acumula no rosto A saudade acumula no rosto E já pensou, já pensou O acrassilato que se agençou Quem sabe cantar? Vai lá, canta! E já pensou Cadê o aviãozinho da Globo? Cadê o dirigível? A gente não faz Grande irmão, grande companheiro Que luta, né, pra poder O tempo colaborar, a lua aparecer Não é lua cheia, mas é uma lua da metade Qual que é a lua que nós estamos vendo? Lua crescente? Linguante? Obrigado por tudo, Degas Tava aí